Beleza pesado? Vou fazer um vídeo aqui sobre Heróis da TV 67. Eu vou estar fazendo de todas as Heróis da TV. Vou criar uma playlist. Só que eu releio a revista e daí faço um vídeo falando melhor. Eu li faz muito tempo essas revistinhas. É Heróis da TV 67. É uma capa do Conan. Capa bem interessante. Um navio tipo o viking com a caranca, mas a capa não tem nada a ver com o conteúdo. Apesar de ter duas histórias do Conan aqui. Nessa edição aqui o cara passou uma fita na beirada. Eu comprei no Sebo, fonte do livro. A primeira é a Estrela e os Ratos. Basicamente o Conan vai estar viajando pelo deserto e encontra um cara perdido lá. O cara convida ele para ir em uma cidade, traz um tesouro, uma cidade abandonada. Essa visão da cidade aqui é muito legal. Muito bem desenhada, muito interessante. E lá está cheio de ladrão. E o cara acaba que é um feiticeiro e tem uma mulher, uma mulher esquisita. E tudo gira em torno da joia que eles foram buscar na cidade. Acaba que o cara é um feiticeiro. Os ladrões são ladrões mesmo. O cara que chamou ele para ir lá é um feiticeiro. Ele quer recuperar a joia. E a mulher é uma deusa. Que estava presa dentro de uma das joias. O Conan não pega ninguém nessa. Sai chupando dedo nessa história. Nem as joias leva embora. Acaba deixando na cidade. Ah, eu não lembro o nome da cidade. Mas é um nome muito esquisito. Vou demorar uma noite procurando aqui. Ah, cidade muito estranha. Provavelmente deve ter aparecido só nessa história. Aí tem uma história do Thor. É que parece os Vingadores, mas é só um dos filhos. São pessoas fantasiadas de Vingadores. Adolescentes, universitários, sei lá. Tá mais com universitários. E aqui ele está... Já é a continuação de uma história anterior. Que ele está enfrentando o homem absorvente. Que cai na água. E morre. A gente sabe que ele não morre. Mas ele absorve as por via da água. E meio que se desmancha. Mas... É isso. Depois o Loki aparece. E por último ele fica cego. Aquela... Grandes heróis Marvel lá. Que os Vingadores enfrentam os defensores. O Loki está cego. Ele ficou cego nessa história. Nesse confronto com o Thor. Nisso a Sif desaparece. Ela vai... Resolveu uma outra parada aqui. Que eu não lembro direito. Mas... Daí depois... Na próxima edição eles vão atrás dela. Ah lá. Sai com a Carmila. Para procurar... O... O marido da Carmila. O irmão do Thor. O Balder. Exceção de carta aqui. Bem maneirinha. Eu não lembro o que se tratou aqui, né? De uma lidinha muito rápida. Que o Zodíaco. Sobre o signo da morte. Aqui quando eles queriam matar todas as pessoas de gêmeos da cidade. Era o plano deles. Curiosamente esse Zodíaco eu não gosto muito. Eu acho ele... Muito caricato. Aqui ó. Tem todos eles. A suposta arma estelar que eles tem. Eu prefiro muito mais o Zodíaco atual, sabe? Ele saiu naquele Avante Vingadores. Quando sobrar tempo eu vou fazer um vídeo sobre aquela edição. E por último... Já tá ficando meio longo esse vídeo aqui. Essa história do Thor. É... Do... Thor. Do Conan. De novo. A segunda história. Ele salva... Jardim dos Condenados. Ele salva essa mulher aqui. E... Ela vai... Leva ele pra um jardim lá. E lá tem aqueles ladrões do deserto, né? Tipo Beduínos. Eles pegam eles, capturam. E daí de noite dá uma merda lá. Tem uma planta. Uma árvore que devora as pessoas. Até o cavalo. E essa mulher faz parte da planta. E por último... O Conan acaba matando ele. Ela. No caso. Que ela é tipo... Faz parte da planta. E... Sai chupando dentro dessa edição. Também não pega ninguém. Que ela é tipo... Que ela é tipo... lá... E assim...